Música Na tarde da última terça, a Comissão de Constituição, Justiça, Ética e Decoro Parlamentar distribuiu três projetos para a Relatoria e três matérias receberam parecer pela normal tramitação. A CCJ é considerada uma das comissões mais importantes aqui do Parlamento, pois ela recebe os projetos de lei dos 21 vereadores. Exceto aqueles projetos relacionados ao orçamento municipal. Até o momento, mais de 40 projetos foram apreciados pela Comissão Permanente. O presidente do colegiado destaca a importância da CCJ. É a comissão mais importante, ela vê a admissibilidade, a juridicidade, a constitucionalidade. Então, eu julgo uma das comissões mais importantes por causa disso. Ela já analisa se o projeto é legal ou não é. O parlamentar explica sobre como é o critério de distribuição dos projetos da comissão para a Relatoria dos Vereadores Integrantes do Colegiado. O critério que eu tinha antigamente, na outra vez que eu fui presidente, era por ordem alfabética. Este ano a gente adotou um critério diferente, já vem sendo adotado nos anos anteriores a CCJ, que é talvez por afinidade. Eu vou distribuindo de acordo com a quantidade que os relatores têm tido na sua lista. A gente tem uma lista de quantos pareceres cada vereador tem. Então, eu vou distribuindo de acordo com essa lista e por afinidade. E se algum vereador nos solicitar, e a gente vê que pode ser encaminhado para aquele vereador, se ele não tem impedimento nenhum, de repente, para fazer esse relato, a gente encaminha também. Por hora está dando certo, não está tendo conflito nenhum com os colegas vereadores. Mas se dá, a gente pode também, de repente, mudar essa distribuição. Mas hoje prevalece por afinidade e por quantidade. Obrigado.